Olá pessoal! E aí, tudo bem? Espero que todos estejam bem, desejo isso de coração que todos estejam bem, tá bom? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula, nossa aula de hoje é basquete, tá? E nós vamos começar com o aquecimento. Ah, como que nós vamos fazer o aquecimento? Então, eu já voltei no circuito, quem já viu lá na aula, eu acho que nós farei em cima, e é realmente que nós farei em cima. E nós vamos fazer uma mudada sequência, então eu tenho aqui os fones, tem que fazer aquele pra frente e pra trás, tá? Um, dois, voltei... Está bem pequenininho aqui mesmo, porque? Para vocês conseguirem colocar aí na realidade de vocês, tá? Para dentro de casa, fazer um espaço pequeno, vida na área externa, não tem problema com a situação maior, pode fazer mais longe os obstáculos, tá bom? Não tem problema. Então eu fiz o primeiro ali, pra frente e pra trás, agora aqui ó, as pessoas vão simular uma limência no final, tá? Agora ó, fiz a corrida, parei e vencei. Faço a corrida, parei e vencei. De novo. Isso! Então, e agora no terceiro, o terceiro vamos fazer o seguinte ó, deslocamento lateral. Então eu tenho aqui os dois cones, lembra que aí na cabeça vocês podem usar qualquer objeto, tá? Então ó, deslocar, passei, põe a mão ó, então tem que passar uma perna de cada lado, deslocou, passei, deslocou, passei, deslocou, passei, deslocou, passei. Vamos lá? Vamos lá? Pra frente, pra trás. Vamos lá? Pra frente, pra trás, grite, pra trás. Vamos coordenar o braço com a movimentação da perna, tá bom? Vamos lá? Foi? Pra frente, pra trás? Ok? A corrida vai passar uma vez, correu, parou, silexando a perna, segunda vez, correu, parou, silexando, segundou. Desloca. Toca. Isso, volta lá no primeiro. Foi? Foi? A corrida vai passar uma vez, correu, parou, desloca, um, dois, três, quatro. Vamos voltar no primeiro. Lembra, ó, pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. De novo. Pra trás. Pra trás. Isso. Vamos fazer a corrida. Eu. Parei. Comecei. Comecei. Deslocou. Um. Dois. Três. Quatro. Muito bem. Agora nós vamos lá pra uma pausa. Vocês vão tomar água e a gente volta na sequência. Bom? Voltamos. E eu tô aqui, ó. Com a bolinha de tênis, hein? A bolinha de tênis tá sendo praticamente nossa vida em separado, né? Nós vamos utilizar muito o verbo. Tá bom? Então, ó. Vou tá aqui com a área, com a área mais livre. Lembrando, quem tem um espaço aí de casa mais reduzido, faz um espaço aí. Quem tem um espaço mais aberto, uma área aberta, pode ser na área aberta, tá bom? Então, eu vou começar com a bolinha de tênis, quem tá aqui dentro de casa, vai sair daqui, ó. Vamos no elo. Tá bom? Vai andando aí entre os golpes. Vamos usar. Prova, lado, trabalho, lado esquerdo, lado direito. E aí, a gente tem que fazer a opção da bola, ó. Lembra, ele dá para bater a bola na frente do corpo, hein? A hora do paciente tem que bater ao lado. Esse vai ser na frente, mas vai ser que bateu o pé na bola. Então, aqui fiz bastante, vou correr um pouquinho. O que seja aí, implementando o basso, passando a bola por baixo na perda, passando por trás do corpo. Então, bateu aqui, ó. Pegou, pegou do lado. Tá? Já pode ir fazendo. Aí, nós vamos deixar a bolinha de tênis de lado e vamos pegar a bola maior. Aqui, com a bola de basquete. Vocês precisam utilizar aí uma bola que quica, tá bom? Não pode ser uma bola de futsal. Na época, a tensão vai soltar e ela vai ficar lá embaixo. Não pode ser uma bola de baixo. Quem não tem, não tem só a bola de tênis, continua com a bola de tênis, tá bom? Ó, aqui, com as querexas, não tem nada. Ao lado do outro. Viu. Ah, vou correr um pouquinho. Fazendo a tensão. Voltou. A hora que vai fazendo a troca aqui, ó. Viu lá. Lembrar de fazer a rebação de baixo. Antes de colocar o pé. Não pode ser uma vez que eu vou colocar no pé. Senão, vai bater no pé. Não tem que ser ânsito. Aqui, ó. Passa. Aí, eu vou subir no pé. Tá, ó. No frente, não vai subir, não. Então, aqui, desapassado, ó. Aqui, consentei. Tá bom? Vamos fazer de novo. Ó. Aqui, desapassado, a troca. Certo? Dois. Correio. Isso é conselho. Deixa a bola lá atrás. Tá? Tudo tomado. Tá? Eu não subi. Aqui, vai ficar perto. Já pode fazer aí. Tá bom? Feito essa modificação, ok. Nós vamos montar um circuitinho aqui. Tá? Eu vou montar o circuitinho rapidinho. Assim, já pode ir fazendo aí também na cabeça. Vou colocar aqui. Vou colocar mais pra cá. E o ex-distante. Vou colocar aqui no vasinho e a vasculpa da bola. E aí, eu vou fazer um pedacinho, ó. Com esse pro lado aqui. Tá? Dois mais pertinho ali. E dois mais longe. E vou com a bolinha de tênis comigo, ó. Eu tô aqui. Com a bolinha de tênis, eu saí. Lembre que o obstáculo é quem? É meu adversário, não é? Então, a bolinha não pode ir aqui, ó. Na frente, perto dele. Porque se ele é meu adversário, ele pode pegar a bola. E eu vou fazer um pedacinho do lado, ó. Atenção. Coloca a bola pro lado. Ok? O corpo. Entre o adversário. Desenvolta. Lama o corpo. Passa a boca. Continua. Pega a mão. Pega a mão. Ó. Assim. Troquei. Troquei. Pessoal. Voltou. Mais uma vez. Assim. Vou voltar. Agora eu vou trocar a bola. Vou voltar aqui com a nossa bola química. Minha bola é a bola de basquete. Vocês também podem sair com uma bola de basquete. Então, vamos ver o que é a bola. Agora, ó. Minha bola é a bola de basquete. Ó. De opressão. Assim. De opressão. De opressão. Assim. De opressão. 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 Baça a proteção. De opressão. Volta. De p through. Passer. Volta. Correndo. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha, isso aí. Vamos ver a bola. Vamos realizar a outra, a outra bola. Vou chegar aqui, ó. Um, bom. Um, bom. Tá? Vamos de novo. Fui, esquerda, direita. Direita, direita. Aqui, com o título. Esquerda. Direita. Troquei. Esquerda. Passei. Direita. Conseguiu. Volta. Mais para mim. Esquerda. Foi. De novo. De novo. Correu. Tá? Então, nós vamos fazer o deslocamento aí. Você tem também. Dessa forma. Vou fazer mais uma vez para vocês se fixarem. Tá bom? Então, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos comigo agora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Passei. Troquei. Esquerda. Direita. 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 Esquerda. Direita. E para o centro. Continua. Esquerda. Passei. Troquei. Direita. Passei. Troquei. 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 E assim a gente finaliza esse exercício. Agora, eu vou chamar aqui para eu ajudar o professor Lucas. Tá bom? Nós vamos realizar os exercícios de passe de peito e o passe picado. do passe picado. Lembra aqui. Passe de peito e o passe picado tem alguma técnica para a execução do movimento. do passe de peito e o passe picado. Nós temos o movimento para a hora de lançar e o movimento para a hora de receber. Agora, o que é o passe de peito? A bola vai sair da altura do peito. A posição da pegada na bola. Tá? Ó. Vai girar. Vai empurrar até o final. O braço vai estender lá no final. Ó. E aí, eu vou buscar o que? O meu ponto de equilíbrio. Minha perna de melhora na execução. Então, eu consigo facilitar na perna esquerda. Vou lançar a perna direita na frente. Vou fazer o passe. Tá? Olha, eu estendi o braço para finalizar. Vou voltar. Agora, a gente vai fazer a avançada também, ó. Recebi. Minha perna direita vai lá na frente para poder apoiar. Vou fazer o movimento de avançada de novo. Então, você na altura do peito. Lancei. Vou receber. Aqui. Tá? Então, ó. O peito da bola sai da altura do peito. E eu tenho que mandar a altura do peito do meu companheiro. Tá? Fiquei na posição. Voltei e recebi, ó. Então, vamos fazer uma consequência. Então, eu preciso fazer esse balanço do meu corpo aqui. Tá? Ah, mas eu vou estar sempre com o balanço alto. Porque antes eu vou ter feito o passe. Vou deslocar. Vou voltar para a posição. Mandou. Eu faço o movimento para receber atrás. Tá? Então, ó. Desloquei. Desloquei. Desloquei para poder receber. Bom. Então, eu vou fazer o passe de peitor. Eu vou fazer o passe clicado. O que eu posso ficar? É aquele que a bola vai para o chão. Se eu mudar a bola ficando no chão, é mais difícil a interceptação do adversário. Porque, geralmente, o basquete trabalha com pontos superiores. Uma mão na bola, é mais fácil se você percebe uma bola com força do que uma bola com força Então, mesmo procedimento com a aumentação da perna e o braço, só que agora passei para baixo Vou fazer a força para a bola e a bola chega muito bem Voltei Ah, esse exercício dá para fazer sozinho? Dá! Se tiver papai, mamãe e irmão, a vovó, chama e coloca aí para fazer com vocês Se precisar fazer sozinho, usa a parede que nós fizemos nas outras aulas, tá bom? Liga de parede para a parede e vai fazer o movimento do lançamento, tá? Então, vou fazer mais uma sequência com o meu circuito agora, realizando os dois exercícios, né? Ó, os dois movimentos Um passo feio, recebi, instar De novo Isso, muito bem! Então, nós paramos por aqui Eu vou agradecer ao professor Lucas, vamos bater palmas pra ele E aí, na sequência, eu vou voltar para a gente treinar com arremesso, tá bom? Então, agora nós vamos com a água, tomar uma água e já a gente volta Bom pessoal, voltamos E agora o nosso exercício vai ser o seguinte Estou de novo com a bolinha de tênis Nas aulas anteriores, nós já fizemos o quê? Nós já fizemos o exercício da simulação do arremesso Nós fizemos o arremesso para cima, lembra? Sentado e arremessar a bola lá em cima, tá? Ah, por que que eu não passei essa questão de a gente treinar sentado? Porque talvez está dentro de casa, a gente diminui a altura com o teto Para não bater a bola lá em cima Quem está na área externa, pode fazer o arremesso Tá bom? Do que com a bola grande Então, eu vou fazer a posição, a simulação do movimento Na hora que minha mão não dá para segurar a bolinha lá em cima E vou jogar a bolinha para cima Tá? Fazendo um movimento de lançamento Tá bom? Na quebra da mão na hora do movimento Tá? Ah, agora a gente não arremessa para cima, né? O arremesso no basquete é um pouco mais Claro, vai encarregando a sessinha Ou ir para cima ali E arremessa Aqui nós estamos trabalhando Só a força do movimento, tá? E para isso, o que que eu vou fazer, ó? Eu tenho aqui Coloquei um cesto aqui Um cesto de lixo Um cesto de roupa Um marco O que tiver aí, tá bom? Quem não tiver pode fazer uma marcação Ou só na parede E vai tentar fazer o arremesso Tá? Então, nós vamos sentar aqui E aí que vocês vão ter a distância Vocês vão arremessar Marca uma distância Posiciona E tem Nossa, errei Claro Por quê? Nós estamos aprimorando por conta da bolinha Né? Ó Vou fazer tudo bem Acertei Muito bem É, essa é a execução Que nós vamos fazendo Até acertar E se acertou Vai fazendo várias vezes Quem desistiu o arremesso Começa a ir mais para trás da distância, tá? Ah, eu estava mais pertinho Vou fazer uma marca aqui Vou colocar uma marca mais para trás Vou colocar uma marca mais para trás Vou mais para trás Não é o movimento Coloco um cesto mais para trás E passo o arremesso Ah, já estou conseguindo fazer Ele em pé Eu tenho espaço para fazer em pé Marca uma distância E passo o arremesso em pé Fez o arremesso? Gravem o arremesso E coloque nas redes sociais de vocês, tá? Marquem colégio Com a hashtag Esse é o movimento Aí nós vamos poder acompanhar também O arremesso de cada um E a gente vai fazer um desafio Entre os amigos, tá bom? Então agora nós vamos fazer Um alongamento Vou deixar a minha bolinha de dentro Tá aqui de lado E nós vamos começar o alongamento Tá? Ó Vamos começar aqui Vai empurrar o braço lá na frente A gente flexiona a perna Com o pé de lado Com o braço Com o braço Com o braço Com o braço Voltou Vai puxar para o lado Troca E agora a perna Puxa lá para trás Trocou Trocou Ó De lado Isso Agora nós vamos lá na frente Puxa Troca Vou abrir aqui ó Um pouquinho Vai para o lado Desce Sem tirar o pé do chão Vai lá do outro lado Sem tirar o pé do chão Voltou no meio Desceu Mão lá embaixo Segura Contou até 20 Subiu Nós terminamos por aqui Tá? Agradeço A visualização aí De vocês A aula que vocês estão assistindo Espero que vocês tenham gostado Tá bom? E lembre-se sempre Rede Sagrada de Educação Forte nos resultados Competente na formação Tchau 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 Tchau